E uma última informação, se você tem um guarda-chuva é melhor deixar a mão nos próximos dias. Segundo a ESA, amanhã e quinta-feira pode chover forte nas cidades localizadas no litoral. Existe também a possibilidade dessa chuva vir acompanhada de trovoadas e rajadas de vento. Uma boa noite. CREFISA CREFISA oferece Jornal Nacional Boa noite. Boa noite. O Ministério Público de Minas Gerais afirma que relatórios da Vale mostram risco de rompimento em oito barragens no estado. A mineradora diz que já paralisou as operações nesses locais. E o governo federal decide liberar o saque do FGTS para as vítimas do desastre em Brumadinho. Quatro dias depois do incêndio, bombeiros, policiais e outras autoridades do Rio, vistoria um centro de treinamento do Flamengo. A justiça dos Estados Unidos condena um dos traficantes de drogas mais perigosos do mundo. Manifestantes voltam às ruas de Caracas para pedir a saída de Nicolás Maduro do governo da Venezuela. Explode o número de casos de dengue no interior de São Paulo. Com base na Constituição, o ministro do Supremo, Luiz Fux, suspende ações penais contra o presidente Jair Bolsonaro, que tramitavam no STF. Veja também, morre o britânico Gordon Banks, o goleiro que fez uma das defesas mais sensacionais da história do futebol. O Jornal Nacional está começando. O Ministério Público de Minas Gerais concluiu que critérios de análise adotados pela própria Vale indicariam risco de rompimento em oito barragens em Minas Gerais. A mineradora diz que já paralisou as operações nesses locais. Obrigado. 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 Obrigado.